Música De boy, pai, amador Categoria até 71 quilos O árbitro que conduzirá esse combate Será Cacau Martins Luta, que acontece na divisão até 71 quilos Convidamos o atleta do Código Azul Representando a academia Alec Silva Chi Pedro Henrique Souza Música 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 E o seu adversário representando as academias A avalanche Chi Para pegar dados todos William Duende Verde Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem tentando caçar o seu adversário Dentro do octógono Pedro recua, mas golpeia Chuta abaixo Tenta uma ajoelhada Voadora Recebe o contra-golpe agora Um overhand de direita do Pedro Tenta fazer a marcação O Duende Verde Tenta aproximação Tentou um direto Acabou ficando na guarda ali do Pedro Henrique Que já chamou para o clinch Estão os dois ali com as costas na grade É fim de primeiro round A luta A luta parece que vai ficar boa Aí no segundo e no terceiro round Pedro Henrique vs William Duende Verde Você só acompanha aqui no X1 Combat O CIDADE NO BRASIL Vamos lá senhoras e senhores Para o segundo round Pedro Henrique Os detalhes nas luvas em azul Versus William Duende Verde do corner vermelho Chute baixo Mais um chute baixo Chute alto agora do William Aí reagindo agora o Pedro Cadê a mão? Cadê a mão? Grita aqui o corner do William Duende Verde Ele tenta fazer a aproximação Acaba recebendo um contra-golpe de direita de Pedro Henrique Chuta baixo Mais um chute baixo do Pedro Tenta responder ali o William Com outro chute baixo Chute alto que acaba passando lotado na frente do Pedro Henrique Sem sucesso Consegue um overhand sem muita contundência o Pedro Chute baixo dos dois Opa! Boa aproximação com o jab direto do Pedro Conseguiu encurtar a distância Aí mais uma vez Golpeando a região da linha de cintura Golpe baixo Chute baixo na verdade O Pedro deu uma reagida agora nesse round Veio para cima do William Apesar de estar controlando o centro do octógono William Menos contundente nesse round Não consegue achar o Pedro O Pedro bate e sai Bate e sai Mais uma vez Bate embaixo Agora recebeu o contra-golpe embaixo Tenta alguns overhands ali o Pedro O tempo vai passando Estamos chegando no final desse segundo round Recebe o chute ali na coxa o William Tenta o contra-golpe com o jab direto A overhand Tentou o Pedro Henrique Vamos acabar o segundo round Chute que acaba ficando na guarda do Pedro Henrique Chute aplicado pelo William do Ed Verde E assim nós chegamos ao fim do segundo round Daqui a pouco Não saia daí Tem o terceiro e decisivo Para você que acompanha O X1 Combat Muito bem senhoras e senhores Está lá com o árbitro Cacau Martins Ao centro do octógono Vamos dar início Ao terceiro e decisivo No terceiro round Time Corner neutro Para que possam secar ali os corners Tem água no octógono Então vamos secar a água E já já a gente volta aí Com a ação dos atletas no terceiro round Está aí Acabou chamando a tensão dos dois corners ali O Cacau Martins Para que quando der água para os atletas Não molhe o octógono Senão vai ter que parar a luta para secar Vamos lá Terceiro e decisivo round Pedro Henrique vs William do Andy Verde Pedro de azul William de vermelho Os detalhes nas luvas Chute baixo do Pedro O William precisa vir para cima agora Consegue aplicar um bom jab direto Tenta o chute baixo O Pedro agora vai mantendo uma distância Mais confortável Opa Consegue agora um chute frontal Agora que acaba pegando o rosto do Pedro Vem com tudo o William Agora é o momento Terceiro e decisivo round Se não for agora Jab direto Jab direto de novo Vem caçando o William O William vem caçando agora o Pedro Henrique Pedro tenta afastá-lo com o chute frontal Uma boa ginga ali com as pernas ali o Pedro Tenta sair do raio de ação ali do William do Andy Verde Chute baixo Mais um chute baixo O William não está conseguindo encontrar a distância Não está conseguindo aplicar bons golpes Quando ele ameaça de aplicar Pedro Henrique toma a iniciativa Jab direto agora Tenta aproximar Dez segundos já já Toca aí Os dez segundos do final desse terceiro round Tentou um cruzadaço agora de direita Que acabou passando no vazio Responde com o overhand de direita também o Pedro Henrique Dez segundos para o fim da luta A decisão vai ficar na mão dos árbitros Tenta encurralar Chama na joelhada agora o William Provoca um clinch agora Pedro Henrique E está aí Fim de luta Fim de terceiro round Fim de combate Entre Pedro Henrique E o William do Andy Verde Daqui a pouco Tem um anúncio do vencedor Desta luta para você Não saia daí Fim de luta para você Fim de luta para você E o William do Andy Verde Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Os juízes procuraram vitória por decisão desmitida. Meu brother... Fernandes... 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 A CIDADE NO BRASIL